Não adianta querer, tem que ser, tem que pá O mundo é diferente, dá ponte pra cá Não adianta querer ser, tem que ser pra trocar Patati, patatá Meu nome é Julinho, vou mandando na rima Não aguento mais comer a sua prima Vou dizendo aqui, no rap improvisado O que que eu vou fazer? Vou comer seu cu de lado Meu nome é Julinho, do pinto pequenininho Mandando no meu flow, bem na moralzinha